Você sabia que o E-Social vai ser obrigatório nos condomínios a partir de agora? Mais ou menos! Sim, a partir de agora todos os condomínios vão ter que informatizar na internet as suas folhas de pagamento e todas as movimentações a respeito dos funcionários. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto do E-Social e dos condomínios? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí! Bom pessoal, a mudança faz parte do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. O E-Social, um programa criado pelo governo federal para unificar o recolhimento de informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Vale dizer que hoje os documentos são enviados, tudo separado para diversos órgãos. Vai documento ali para o Ministério do Trabalho, outros documentos vai para o INSS, outros vai para a Receita Federal. Muitos deles são parecidos e vai para vários lugares também. E agora não, vai tudo para um lugar só, vai tudo para o E-Social. O sistema não é exclusivo para os condomínios e já está em vigor desde o início do ano para as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. A diferença é que a obrigatoriedade vai passar a ser para todos os demais empregadores, independentemente do valor do faturamento. A data inicial para poder começar a valer a nova regra era já a partir de agora, dia 1º de julho, segundo a Receita Federal. Mas eles deram uma adiadinha aí e passou a previsão para o dia 16 de julho. A implementação vai ser feita por etapas e neste processo tem que organizar e formalizar a documentação. Também vale dizer que é fundamental para que o condomínio não perca datas e não seja multado. Então tem que estar tudo organizadinho aí o E-Social. A medida, ela vai exigir muito mais organização e transparência da gestão em relação às responsabilidades com direitos trabalhistas, responsabilidades com direitos previdenciários e também o tributário. O E-Social já funciona para empregado doméstico e agora todos têm que aderir, independentemente do número de funcionários aí, viu? Tá, Léo, mas vamos ver o que muda afinal, né? Vamos ver o que muda. Bom, o novo modelo agora do E-Social visa apenas organizar e trazer maior segurança ao sistema atual. Os condomínios que possuem administradora vão ser pouco afetados pelas mudanças, cabendo ao síndico apenas fiscalizar se as obrigações estão sendo cumpridas. Por outro lado, os síndicos de condomínios que não possuem administradora deverão ficar atentos nos requisitos do E-Social. Atualmente, são aproximadamente 45 arquivos que deverão ser preenchidos e enviados pela internet, dentro do prazo legal. E se não fizer, tem a pena de aplicação de multa por eventual atraso. E o condomínio que não se adequar às novas regras pode estar sujeito à aplicação de multas. Então tem que fazer tudo certinho o E-Social. A princípio, o morador não vai ter custos extras, né? Apenas se houver multa. Mas tem que prestar atenção também no grande volume de arquivos a serem preenchidos. É possível que administradoras gerem uma cobrança extra para a prestação desse serviço. Então pode ser que os condomínios fiquem mais caros. Isso a gente vai ver com o tempo, né? Pode ser que as administradoras dos condomínios podem querer cobrar mais, uma vez que agora eles estão entrando no E-Social. Uma novidade, uma dificuldade para eles. É importante os condomínios já irem se adequando desde agora porque logo, logo vem a mudança completa. Agora estamos em fase de transição, mas o calendário já prevê mudança completa já para janeiro. A implementação total do E-Social nos condomínios será feita por etapas para que todos possam se adequar corretamente. A previsão do calendário é que neste mês todos tenham que realizar o cadastro de dados do condomínio e de seus empregados. Bem como também fazer ali o registro de pagamentos e dados pessoais. Agora lá para setembro vai passar a ser obrigatória as informações de admissões, afastamentos e desligamentos. E já em novembro tem que também mandar a guia de informações da Previdência Social, a GFIP, que vai ser substituída definitivamente pelo sistema eletrônico do E-Social, possibilitando o cruzamento de dados dos empregadores com os do governo. Também, já no início do ano aí, né? As empresas deverão enviar as informações sobre a segurança e saúde dos funcionários. Vai ter que descrever como é o lugar onde trabalha e os tipos de risco a que está exposto. O desafio para o síndico é não deixar acumular essas informações, porque se acumular pode gerar multa e pode gerar mais custos aí para quem paga o condomínio. Hoje em dia é tudo muito informal nos condomínios e agora o governo quer que seja tudo formal, senão eles vão dar multa aí para vocês, né? Então tem que respeitar os prazos previstos em lei e deve ser seguido a risca para não levar multa, pois os descumprimentos geram multas que podem chegar a valores astronômicos aí, né? Afinal, o governo quer ganhar dinheiro mesmo, né? Então eles querem ganhar dinheiro da pior maneira possível, não estão nem aí. Além disso, os condomínios também não poderão trabalhar mais com o mandato do cargo do síndico vencido, pois a ata de eleição do síndico é documento essencial para a atualização cadastral da certificação digital e envio das informações. Então é isso, pessoal. O E-Social agora está em transição. Vai ser obrigatório para os condomínios já desde agora e a partir do ano que vem vai ter que fazer tudo por E-Social. Então essa nova fase tem que prestar bastante atenção para não levar multa. Se você mora em condomínio, se você é síndico ou usuário do condomínio ou faz aí o E-Social, inscreva-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos gratuitos aí que são postados aí para você. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tirra. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho